O Tribunal Regional Eleitoral catarinense apresentou ao Ministério Público o balanço geral do desempenho do aplicativo Querritote no primeiro turno das eleições gerais. O APP oferece para qualquer cidadão a possibilidade de atestar o resultado da totalização dos votos, fazendo a leitura do boletim de urna de qualquer sessão eleitoral. Segundo o TRE, o aplicativo teve cerca de 9.300 downloads e possibilitou ler no dia das eleições 11.426 boletins de urnas, dos 16.242 previstos. O relatório também apontou que o projeto atingiu seu objetivo, de forma que todos os dados lidos por meio do Querritote foram idênticos à versão dos resultados disponibilizados no site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Apelidado de Querritote, o aplicativo desenvolvido pelo TRE de Santa Catarina foi utilizado de forma inédita no país e contou com a parceria do Ministério Público catarinense, que atuou de forma independente na instrumentalização do APP. O aplicativo continua disponível para o segundo turno das eleições e pode ser baixado na Play Store dos celulares com sistema Android, dentro da loja do Ministério Público de Santa Catarina.